Fala galera, beleza? Estamos iniciando uma série de vídeos que vão tratar sobre ingresso na carreira militar. No vídeo de hoje vamos falar sobre o ITA. Se você tem interesse em engenharia, tecnologia e militarismo, então fique conosco e conheça os cursos que são ofertados por esse instituto. A seguir, vamos conhecer um pouco de cada uma dessas engenharias. Siga-me os bons! O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, é uma instituição de ensino superior público da Força Aérea Brasileira, vinculada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA. É um departamento voltado para pesquisas e desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais, pertencentes à fábrica. O ITA está localizado na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, São Paulo, dentro do campus do DCTA. O Instituto oferta cursos de graduação e pós-graduação em áreas ligadas à engenharia, principalmente no setor aeroespacial, e é considerado um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Na verdade, o processo de seleção é mais tratado como um concurso do que como um vestibular, já que os candidatos que optarem pela carreira militar, quando se formarem, serão oficiais engenheiros da FAP. No ato de inscrição ao processo de seleção, o candidato escolhe se quer apenas entrar no ITA para se formar como em qualquer outra instituição, ou se quer se formar e seguir carreira militar na Força Aérea, como oficial engenheiro. Entretanto, independente da escolha, todos terão formação militar durante o primeiro ano da graduação. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Antes de apresentar os cursos de graduação em engenharia que são ofertados pelo ITA, vamos ver como é a didática de ensino desses cursos. Todos os cursos de graduação em engenharia no Brasil, independente da instituição de ensino superior, são divididos em duas etapas. Período básico, que vai do primeiro semestre ao quarto semestre de curso, ou seja, os dois primeiros anos. Nesse período, são cursadas disciplinas comuns a todas as especialidades de engenharias, tais como matemática, física, química, computação, desenho técnico, matérias da área de humanas, dentre outras. O foco desse período é proporcionar uma base teórica nessas disciplinas, para que o aluno consiga dominar os assuntos específicos relativo à engenharia escolhida. No ITA, esse período é chamado de curso fundamental. Período profissional, que inicia do quinto semestre e vai até o terno do curso, décimo semestre, ou seja, os três últimos anos de curso. Nesse período, o aluno desenvolveu uma bagagem teórica devido às disciplinas vistas nos dois primeiros anos, e assim está apto a aprender sobre as disciplinas específicas de sua engenharia. Por exemplo, quem é da engenharia mecânica, nesse período, vai cursar disciplinas como mecânica dos fluidos, elementos de máquinas, máquinas térmicas e outras. Já quem é da engenharia civil, vai ver disciplinas como edificações, estruturas, projetos arquitetônicos, entre outros. No ITA, esse período é chamado de curso profissional. Depois de saber como é estruturado uma graduação em engenharia, vamos ver quais desses cursos são ofertados pelo ITA. Ao todo, o Instituto oferece seis cursos de graduação em engenharia. Engenharia Aeroespacial, Aeronáutica, Civil Aeronáutica, Computação, Eletrônica e Mecânica Aeronáutica. Engenharia Aeroespacial Essa engenharia tem dois principais ramos. Engenharia Aeronáutica, que lida com qualquer aeronave que voe na atmosfera terrestre, e a Engenharia Astronáutica, que lida com qualquer artefato que voe fora da atmosfera. O ITA forma engenheiros com profundos conhecimentos em projetos e construção de sistemas espaciais, tais como foguetes, veículos lançadores suborbitais, veículos espaciais e satélites. Essa é uma formação promissora, já que estamos presenciando o surgimento de empresas privadas voltadas à exploração espacial com fins comerciais, impulsionando, dessa forma, uma crescente demanda de profissionais nessa área de formação. Além disso, há também a oportunidade de trabalhar em projetos espaciais de ponta, junto à Agência Espacial Brasileira e também junto à própria FAB. Engenharia Aeronáutica O profissional em engenharia aeronáutica estará apto para atuar na elaboração de projetos e na fabricação de aeronaves de asas fixas e rotativas. Além disso, é capacitado para fazer a programação e o gerenciamento de manutenção dos diferentes tipos de aeronaves, além de desenvolver pesquisas no âmbito tecnológico e científico no setor aeronáutico. O ITA forma engenheiros aeronáuticos com profundos conhecimentos teóricos e práticos em projetos e construção de aeronaves. Ao longo do curso, o aluno estuda aerodinâmica, estruturas, motores e turbinas, mecânica do voo, além de desenvolver projetos de aviões relacionados a estas áreas. Vale ressaltar que, em outras instituições, o curso de engenharia aeronáutica também estuda assuntos voltados ao setor espacial, assim como o curso de engenharia aeroespacial também estuda assuntos sobre aeronaves de asas fixas e rotativas. Entretanto, como o ITA possui estas duas engenharias, elas estão com foco bem específico em suas respectivas áreas, a engenharia aeroespacial, focada em sistemas espaciais e a engenharia aeronáutica em aeronaves. Engenharia Civil Aeronáutica É a engenharia civil voltada para os interesses do setor aeroespacial. Antes, esse curso era chamado de Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, mas desde 2007 passou a ter a atual nomenclatura, Engenharia Civil Aeronáutica. Esse profissional é dedicado ao projeto, manutenção e construção dos diversos componentes da infraestrutura aeroportuária e viária, além do gerenciamento do sistema aeroportuário, desenvolvimento do transporte aéreo, entre outros. O aluno do ITA estudará disciplinas como edificações, estruturas, geotecnia, recursos hídricos, saneamento ambiental e transporte aéreo. Um exemplo de trabalho desse profissional dentro da fábrica é o engenheiro que projeta, constrói e dá manutenção a pistas e pouso em meio à floresta amazônica, ajudando assim no desenvolvimento da infraestrutura da região, através das condições proporcionadas para o transporte aéreo. Engenharia de Computação Essa formação engloba um conhecimento aprofundado sobre a eletrônica e tecnologia da informação. Engenheiro de Computação é aquele que projeta e cria hardware e software, ou seja, os equipamentos digitais físicos como computadores, smartphones, tablets, entre outros, e os sistemas e programas utilizados neles, respectivamente. Os profissionais regressos desse curso são grandemente valorizados no setor civil, devido à demanda natural do mercado aquecido nesta área, pois muitas tecnologias hoje giram em torno de computadores e sistemas com inteligência artificial. Além disso, no setor militar, esse profissional é de suma importância, já que o cenário de guerra moderna exige o domínio e o estado da arte no setor de tecnologias de computação. No ITA, ao longo do curso de Engenharia de Computação, o aluno estudará as seguintes áreas eletrônica digital, organização do hardware de sistemas computacionais, software de sistemas computacionais, tecnologia de programação, inteligência artificial, engenharia de software, entre outras. Engenharia Eletrônica Esse engenheiro é formado para atuar em atividades de projetos e desenvolvimentos de sistemas, equipamentos, processos ou dispositivos no campo da eletrônica. Seus desenvolvimentos destinam-se a aplicações em computadores, automóveis, aviões, satélites, equipamentos médicos, entretenimento, comunicação, enfim, tudo hoje que depende de componentes eletrônicos, sobretudo a área militar. O profissional formado nessa área está presente basicamente em todos os ramos que possuem tecnologia de ponta. Um exemplo são esses dispositivos que possuem chips e circuitos eletrônicos presentes em nosso dia a dia, que vão desde eletrodomésticos simples, como máquina de lavar roupas e televisores, até equipamentos embarcados em sistemas de satélites destinados aos mais variados fins. No ITA, o aluno do curso de Engenharia Eletrônica tem uma sólida e abrangente formação em eletrônica aplicada, sistemas de controle, telecomunicações, micro-ondas e eletro-óptica. Engenharia Mecânica Aeronáutica O curso de Engenharia Mecânica Aeronáutica ofertado pelo ITA é semelhante a qualquer outro curso de Engenharia Mecânica em outra instituição de ensino superior no país. Entretanto, possui uma ênfase em aplicações aeronáuticas, através da inclusão de algumas disciplinas específicas voltadas ao setor aeronáutico. Semelhante ao que ocorre é Engenharia Civil Aeronáutica, conforme já explicado, onde o que muda é apenas o enfoque da graduação. No ITA, o curso de Engenharia Mecânica Aeronáutica tem foco em projetos e sistemas mecânicos e mecatrônicos, energia, materiais, processos e gestão industrial e financeira. O engenheiro formado é um engenheiro mecânico e é competente para atuar em aplicações mecânicas gerais, como climatização e refrigeração, máquinas térmicas, projetos de máquinas industriais, sistemas de bombeamento e outras mais. E é isso aí, pessoal. Essas são as graduações em Engenharia que são ofertadas pelo ITA. Caso goste do vídeo, não esqueça de realizar aquele procedimento padrão de dar o like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que tenha interesse no assunto. Qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar aí nos comentários que responderei a todos. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho